Olá, chicos! Vamos para mais uma classe de espanhol. O objetivo da nossa aula é ampliar o vocabulário na língua espanhola. Por que ampliar, né? Como é importante você ter um vocabulário vasto, um vocabulário de muito conhecimento para que você possa compreender melhor uma música, um texto, um vestibular, uma questão de prova. Então, quanto mais palavras em espanhol você souber, mais importante, mais compreensão você vai ter sobre a língua espanhola, tá certo? Hoje nós vamos estudar as prendas de roupas, que significa peças de roupas, né? Peças básicas que nós conhecemos no nosso dia a dia, né? Alguns acessórios. Aí hoje nós vamos aprender como se diz em espanhol cada um deles, né? E traduzindo para o português também. Cuidado para não se confundir. La camisa é a camisa. La blusa é a blusa. La chaqueta é a jaqueta, né? A nossa jaqueta de couro, jaqueta jeans. El chaleco é o nosso colete, né? Pode ser um colete, prova de balas. Pode também ser aquela roupa, né? No caso aqui é a roupa, a roupazinha que é um colete que coloca em cima da outra, né? Aquela peça de roupa que estava na moto no tempo desse. O chandale é o abrigo, agasalho, né? Agasalho para passar o frio. O vestido é o vestido, né? Esse aqui que a Paula Brat, toda deslumbrante, está vestindo, né? O vestido. Los pantalones são as calças, né? Calças compridas, viu? Calça jeans, essa calça da farda de vocês. O chorte é o short, né? Shortinho que a gente usa, né? No dia a dia. Las roupas interior, roupas interior. Roupas de baixo, né? Roupas íntimas, peças íntimas. El cinturón é a cinta, né? O cinto. La gora é o boné. El sombrero é o chapéu. El casco, capacete. Presta atenção, né? Eu tenho a moto, tenho o capacete. Então, é casco. El goro é o gorro. Cuidado não confundir. La gora, que é o boné. E el goro, que é o gorro. Esse gorro que a gente bota quando está com frio. O bebezinho usa um gorrinho, né? Aquele gorrozinho que a gente conhece. Los calcetines, né? São as meias. La corbata, é a gravata. La ropa deportiva, é a roupa esportiva, né? A roupa de esporte. El biquíni, é o biquíni. El banhador, banhador é o maiô, tá certo? El sosten, é o sutiã. Lembra que sosten, lembra a palavra sustentação. Então, sutiã, a gente está usando sutiã para sustentar os seios. Então, lembra bastante dessa palavra para poder não esquecer que sutiã é sosten, ok? Las bragas, calcinha. Lembra aí da Ana Maria Braga, né? O sobrenome dela é Braga. Sacrecentoés, bragas, calcinha. Los calconsílios, são as cuecas, né? Dali dos meninos. Vem de calcão, é um calcão pequeno. Calconsílios, né? Que são as cuecas, tá ok? Eu vou repetir e você vai falando, tá certo? Vou dar um tempinho para você ir repetindo. La camisa, la blusa, la chaqueta, el chaleco, el chandal ou el abrigo, el vestido, los pantalones, el short, las roupas interior, el cinturón, la gorra, el sombrero, el casco, el goro, los calcetines, la corbata, la ropa deportiva, el biquíni, el bañador, el sostén, las bragas, los calconsílios, ok? Compreendido? Vamos pasar adelante. Ejemplos. Ejemplos de prendas de roupas em frases. Vamos. El sombrero americano. El sombrero americano. Sombrero é o que? Vocês lembram? Chapéu, né? Então, o chapéu mexicano. Los pantalones están largos. O que que é pantalones? Isso mesmo, calças. As calças estão compridas. Largos é comprido. La motorista usa el casco. A motorista usa o que? O que es casco? Isso, o capacete. La ropa deportiva está muy cara. A ropa esportiva está muy cara. Muito bem, chicos. Exatamente. Vamos. Agora, a gente vai para a correção da atividade dos pronomes interrogativos, tá certo? Da aula passada. Vocês lembram quais são os pronomes interrogativos? Quanto, quando, como. Todos esses são oito pronomes interrogativos que vocês têm no slide da aula passada, tá bom? Quais foram os que vocês colocaram aqui? Quanto tempo temos para terminar o exame? Qual foi? Quanto? Ok. Quanto tempo temos para terminar o exame? Ele está perguntando quanto tempo temos para terminar o exame? Ou seja, a prova, né? Bem, tempo demorarás para salir? Ele está perguntando o exame? Ele está perguntando o tempo demorarás para sair? Quanto tempo, né? Quanto tempo demorarás para sair? Quanto tempo você vai demorar para sair? Está perguntando algo específico. Comida. Sobrou del almuerzo. E aí, vocês colocaram o quê? Quanta comida sobrou del almuerzo? Sí? Al final, vamos ver se está correto ou não. D. É o apelido de tu madre? Qual é o apelido de tu madre? Ele quer saber qual é o sobrenome da sua mãe? É. Joga melhor Messi ou Cristiano Ronaldo? Ele quer saber quem joga melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Então, qual é o pronome interrogativo? Quém? Você? F. Qual é o alquiler de tua casa? Alquiler é aluguel. Então, ele está perguntando quanto custa o aluguel da tua casa. Então, vai ser o quê? Quanto cuesta, né? Lembra que quanto ou quantas, eu disse que tem a ver com dinheiro, né? Com quantidade, né? Com quantidade de coisas ou pessoas, né? G. Se chama teu melhor amigo? Se chama teu melhor amigo. Ele quer saber como se chama teu melhor amigo. Então, como ele se chama teu melhor amigo? Vamos, ve, está tudo, ok? Quanto, quanto, quanta, qual, quem é, quanto, como? Alguém errou algo? E. Quienes roga melhor? Ruega melhor, Messi ou Cristiano? Ok, muito bem. Quienes? Por que que é quienes? Porque está no plural. São duas pessoas. Ele quer saber quem é, quem são. É o Messi ou Cristiano Ronaldo. Então, fica quienes, ok? F. Quanto custa esse alquiler de tua casa? E. Como se chama teu melhor amigo? Ok, tudo certinho. Ok? Entendeu por que que a E é quienes? Ruega melhor. Quien seria se fosse apenas um, tratando de apenas uma pessoa. Mas ele está falando Messi ou Cristiano Ronaldo. Então, ficou no plural. Compreendido? Prestou atenção nesse detalhe que eu falei quem, depois quienes. Por que? Para que tu venha refletir sobre a questão do plural e singular, tá certo? Então, ficou quanto, 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 qual, quem é, quanto ou como. E como, ok? Até logo. Até a próxima classe. Beijos!